Bom dia, bom dia, vamos conhecer um pouquinho da nossa loja Olha a Barbie, Barbie Girl Olha aqui, GF134, a nossa produção Jujuba, uma planta nossa TS90 EV57, Coral Qual que é essa, deixa eu ter uma olhada Mic, essa roda é muito bonita TS80 OGF142 Aqui é só o das nove, bonito demais EV491 TS301 Essa aqui, ela está na promoção, 30 reais Esse mês agora, de agosto Nesse padrão elas estão Essa rosa espetacular, dá uma olhada Olha Olha mais dela aqui, olha É isso A EGESIA, o nome dela Chamosela Olha, a M2 Olha, olha O LM2, LM9, o ombro direito. Do Yong2, está na promoção também, essa aqui, acho que R$ 40,00 parece, R$ 36,00, R$ 40,00, tem que olhar lá no site, vamos olhar no site. Vou deixar os links na descrição, no site do nosso WhatsApp. O GF-132, olha, no carinho, o Magic Elf, olha, pata simples, ombro direito. Essa roxa aqui também está na promoção, essa aqui, essa aqui, ó. Essa é, é, M67, ó, a gente viu. M67. Passei uma aqui, deixei passar, RC504, olha, que lindo. Essa é a LM18, ela nasce negra, aí ela vai ficando meio roxa, olha. A Cinde. Essa é a Bukê Uva, olha. Tá olhando, a Bukê Uva, essa aqui está na promoção também, a Bukê Uva. Olha a Bela. 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 Olha a Bela.